Oi gente, no Funciona Mesmo de hoje eu vou testar este limpador de pincéis. Estava eu na 25 de março quando me deparei com isso e fiquei muito animada pra testar e pra contar pra vocês se funciona mesmo porque ninguém merece lavar pincel, é um saco, eu acho, um porre. E se isso funcionar vai ser maravilhoso. Mas antes, batom é o que diz minha camiseta da minha coleção com a loja que lança no dia 23 de abril. Então fiquem de olho, me sigam nas redes sociais, no Instagram, no Twitter, no Facebook e no Pinterest que eu posto muitas coisas por lá. E se você é novo por aqui, se inscreve no canal, deixa um joinha, clica no sininho pra não perder nada pra receber as notificações. Postamos vídeos novos de segunda a sexta ao meio dia, então 5 vídeos por semana. E eu tô muito ansiosa pra testar, comenta aqui embaixo outros produtos estranhos, esquisitos pra eu testar aqui nesse quadro. Essa coisinha aqui custou 72 reais, comprei numa loja no 25 de março. Assim, um pouquinho salgadinho, mas se funcionar vai ser maravilhoso. Eu já vi alguns vídeos, resenha desse produto e vieram esses itens. Essas pecinhas na caixa, que é tipo um aquário. Essas pecinhas e esse trequinho aqui. Basicamente muito simples. Vou adicionar água. Ai meu Deus, olha a cagada. Sabonete líquido. Ou você pode usar um shampoo de bebê, ou até um produto específico pra limpar pincéis. Eu vou usar um sabonete líquido mesmo. E eu tenho aqui uma caneca cheia de pincéis imundos, prestes a serem lavados. Temos aqui vários bocais, eu diria, vários tamanhos diferentes. E aí você pega o seu pincel e vê em qual ele encaixa melhor e fica bem firme, sabe? Tipo esse aqui ó, perfeito. Ficou bem firme aqui. Daí veio essa pecinha aqui ó, que você encaixa na bundinha. Ficou esquisito isso! E você coloca aqui no seu barbeadorzinho. Estou aqui com um manual de instruções, mas é bem simples de entender. Eu vou colocar o pincel aqui na água e vou apertar algumas vezes pra abrir todas as cerdas, sabe? Cuidado pra não molhar muito essa parte de metal, porque senão estraga o pincel. Nesse caso eu acho que eu coloquei água demais. Aí fez isso algumas vezes, você vai ligar o aparelhinho com as cerdas dentro da água. Ai meu Deus, que nervoso. Então eu vou ligar. Que mara! Ó, quanto mais pra baixo eu coloco, mais devagar ele fica. Daí quanto tempo tem que girar isso, gente? 10 segundos. Aí é pra gradativamente ir levantando, porque ele vai se secar. Ó, tirei da água. Tá vendo que ele tá bem grandão? Será que eu consigo tirar ele daqui? Mano, que da hora! Será que estraga o pincel? Mano, olha isso! Que da hora! Vou desligar. Mano, já tá seco. Mano, que da hora! Mano, tá muito cheiroso. Vou fazer outro. Gente, muito da hora. Ele tá sequinho. Eu não sei se depois de um tempo estraga, porque abre muito as cerdas. Mas meu, maravilhoso. Deixa eu pegar um maior. Esse ficou mais da hora ainda. Esse não sai, ó. Que da hora! Ih, tá molhando tudo. Meu, e é muito bem fechadinho esse potinho, porque não espirra água. A água pra fora. É muito bem feito. Tem que girar mais esse aqui, porque essas cerdas, elas são sintéticas. Essas são naturais. Então demora mais pra secar. Ó, esse já não tá seco, tá vendo? Por quê? Porque ele tem mais cerdas, ele é mais cheio também. E as cerdas são diferentes. Mas, tipo, tá úmido, sabe? Não tá encharcado. Gente! Achei mara. Achei muito legal. Vamos fazer esse, que deve tá encardido. Rapaz, isso pra sair, linda, daí vai ser uma beleza, hein? Tem que ficar apertadinho. Aí, obviamente, quando você achar que a água tá muito suja, você troca a água. Bota mais podruto. Base é mais difícil de sair. Vamos ver. Se sair branquinho o pincel, aí eu acredito nesse produto. Tá todo mundo olhando. Ah, não sei se lava tão bem, gente. Pra lavar bem, sabe o que você tem que fazer? Você tem que esfregar. O que eu acho que seria uma opção boa? Você pré-lavar os seus pincéis ou deixar de molho. Dar uma esfregada pra tirar bem a sujeira. E fazer isso pra dar aquela limpada extra e secar. Meu, vou dar de presente pra minha avó, ela vai amar. Vou fazer com um pincel menor agora. Um pincel de olhos. Parece eu quando acordo, ó. Gente, saiu bem limpinho esse aqui, ó. Tava muito sujo, tipo, marrom, sabe? Saiu bem limpinho, um pouco descabelado. Saiu seco. Dá pra dar mais uma secadinha. Adorei! Achei demais essa minha compra. Assim, limpa profundamente os pincéis? Depende. Tipo, os de rosto, os de base, que são mais difíceis de limpar, de tirar o produto. Não achei que limpou tão bem, mas dá aquela boa enganada, sabe? É melhor do que não lavar os pincéis nunca. Então, gostei bastante. Com certeza vende no AliExpress. Deve vender em vários sites online. Eu vou tentar achar e colocar aqui na descrição pra vocês. Mas, comprei na 25 de março esse produtinho. E aprovado! Funciona mesmo. Eu achei que não ia funcionar, não. Não tava botando muita fé. Deixa um joinha se você gostou. Um beijo e até mais!